No vídeo anterior nós fizemos então o sistema de login, criámos toda a lógica, mas ficámos com o campo relacionado com o aspecto visual da nossa barra de cliente por trabalhar. Isto é, nós quando fazemos um login é suposto a barra de cliente ser alterada, uma vez que há um cliente que está logado. É isso que nós vamos fazer neste vídeo. Acontece então que nós neste momento já temos aqui o mecanismo de login a funcionar. Neste caso quando clicamos aqui e temos este quadro de login, se colocarmos aqui o nome de um utilizador correto, ou neste caso vamos colocar um incorreto, se tentarmos entrar, temos aqui uma mensagem a dizer não existe conta de cliente, vamos fazer aqui um login correto, ABC123, e agora quando entrar ele vai me dizer então a mensagem Bem-vindo João Ribeiro e Ok. O que acontece neste momento então é que estamos virtualmente dentro da plataforma, logados com a nossa conta de cliente, mas continuamos a ter ali um espaço para login. E o que vai acontecer neste vídeo é que nós vamos trabalhar aqui um pouco esta barra de utilizador, uma vez que nós vamos substituir tudo isto que aqui está por um outro elemento, neste caso aqui um pequeno ícone do utilizador e depois aqui com o nome completo do utilizador e um pequeno espaço à frente para podermos depois ter aqui um drop-down com várias opções. Vamos então regressar aqui à nossa área de desenvolvimento e o que nós queremos alterar é especificamente aqui a parte desta barra. Ok? Vamos aqui fechar. Esta barra aqui é a barra do cliente e é neste campo aqui que nós vamos então fazer essa alteração. Ora, o que acontece então aqui é o seguinte, nesta barra de cliente aqui toda nós temos então o nosso drop-down, etc. Temos aqui um ahref que neste caso não tem referência nenhuma, uma vez que ele vai servir apenas para abrir o drop-down e portanto o espaço do login, mas todos estes elementos que aqui estão, que diz aqui barra de cliente, eles deverão apenas aparecer no caso de nós não termos o login efetuado. Então o que é que nós podemos fazer aqui? Bom, vamos colocar aqui uma condição que irá permitir então verificar qual é a circunstância da nossa sessão. Se nós tivermos um login efetuado não vai aparecer a barra de cliente, perdão, desta forma, irá aparecer de uma outra forma diferente. Ora, o que acontece então é o seguinte, nós temos aqui o início da barra de cliente, que é um container fluido, que é exatamente este elemento que nós temos aqui no topo, ok? E portanto nós vamos manter este elemento. Temos depois um text write, está tudo correto, está alinhado daquele lado, mas depois temos então a partir deste momento aqui a componente que diz respeito ao cliente não logado, ok? Ora, se este cliente não está logado, então nós vamos colocar aqui um php, if, e agora temos que colocar aqui uma função que permita verificar se o cliente tem um login feito ou não. E no caso de ter um login feito, o que ele vai fazer então é apresentar um campo diferente ou um conjunto de informações diferentes, ok? Neste caso else, o else aqui então irá apresentar o cliente não logado. Vamos colocar aqui desta forma. O cliente logado vai aparecer aqui no topo. Nós vamos separar aqui bem este código para todos perceberem o que é que estamos aqui a fazer. E portanto vamos aqui comprimir um pouco mais este espaço. Portanto o que nós temos então é o seguinte. Nós temos aqui um if e aqui vamos ter que colocar uma função que permite determinar se existe ou não existe sessão de cliente. Caso contrário, se não existe a sessão de cliente, ele vai apresentar aquilo que já é o habitual, ok? Neste caso, se nós colocarmos aqui um parágrafo teste, eu acredito que se nós refrescarmos a nossa página e depois obviamente colocarmos aqui essa função de verificação de login, nós vamos obter já o teste a ser apresentado. Porquê? Porque nós nas experiências vamos fazendo logins, 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 vamos tendo aqui a nossa sessão carregada com essa informação e eventualmente nós temos um login que está invisível. Bom, para nós verificarmos se a sessão está ou não carregada, vamos recorrer aqui a oferecer-te as funções. Porque eu penso que temos lá uma função que já verificava se existe ou não existe uma sessão de utilizador no backend, ok? Temos aqui o iniciar sessão, verificar login cliente, etc. Portanto, ele diz aqui resultado e já temos aqui então a função criada. Nós criámos-la no último vídeo, conseguindo quando estávamos aqui a fazer as várias cópias. O que nós vamos fazer aqui é copiar tudo isto e vamos colocar aqui funções. Portanto, temos aqui funções, verificar login cliente e temos aqui o teste. Vamos aqui refrescar e ver o que é que acontece agora neste momento aqui, ok? E reparem, temos aqui já um erro, ele diz que não há um end of file. E isto acontece porquê? Porque nós colocámos ali uma condição if, colocámos depois o else, mas esquecemos-nos de fechar o end if. Então nós reparem o seguinte, nós temos aqui, vamos aqui puxar este espaço mais para baixo, ok? Temos aqui um espaço if, caso contrário temos aqui o else, mas não temos o end if. Então nós temos que fechar onde temos aqui o container, no fundo, ok? E eu presumo que seja aqui. Então vamos ter aqui um end if. E agora já não iremos ter o erro, parte do erro do princípio, que, ok, cá está. Então temos aqui o teste, que é o conteúdo daquele parágrafo que nós ali escrevemos. O que é que nós vamos querer fazer aqui dentro? Não é colocar um teste, isso não. Nós vamos colocar aqui, então, um ícone com o símbolo de utilizador, o nome completo e depois uma cogwheel, ok? Para nós podermos clicar e ver aqui o perfil. Ou então poderíamos colocar aqui um botão, mas eu eventualmente vou fazer aqui com o sistema de cogwheel. Depois vocês poderão fazer de outra forma qualquer, porque o mecanismo é exatamente o mesmo. Então vamos colocar aqui um iPlus. e vamos colocar aqui, eu penso que é o fax, fauser, ok? Vamos aqui experimentar para verificar se é isso que acontece. Agora vamos aqui refrescando e vamos verificando o que é que se passa ali. Portanto, reparem que aparece aqui o utilizador, mas aparece aqui duas vezes, ok? E há aqui um erro. E este erro que aparece aqui é típico do fontawson, ok? Então ele está-nos a dizer aqui que existe um erro de apresentação dos dados e que esse erro estará relacionado exatamente com o fontawson. Vamos então fazer o seguinte. Nós vamos aqui clicar deste lado. Vamos aqui ao fontawson. Vamos procurar exatamente a classe que nos permite colocar lá o utilizador. Vamos clicar aqui em free. User. É este que nós queremos. Ok? Vamos aqui verificar. Agora, eu acertei nesta nomenclatura, só não acertei uma coisa. É que nós aqui vamos ter que também fechar o barra i, ok? Vamos aqui verificar novamente. Vamos refrescar. Cá está então o ícone do utilizador. Vamos agora arranjar aqui um pequeno espaço para a frente. Para isso poderemos colocar aqui um margin-write-2, ok? E agora vamos colocar aqui o nome do utilizador. Neste caso, vamos colocar aqui um bloco de PHP, echo. E onde é que nós vamos buscar o nome do utilizador? Neste caso, vamos buscá-lo à sessão. Ora, se nós nos recordarmos aqui, ou se verificarmos aqui, nós temos o iniciar sessão cliente. Que tem lá estes três dados na sessão. E o que nós queremos é este que aqui está. Session, nome cliente. Então vamos regressar aqui. Echo, session, nome cliente. Vamos aqui verificar se já vai aparecer aqui à frente deste bonequinho, que aqui está o nome João Ribeiro. Ok? Cá está o João Ribeiro. E agora vamos então colocar ali um botãozinho à frente, para podermos depois colocar o nosso drop-down. Ok? Então, para isso, nós vamos regressar aqui ao font-awesome. Vamos procurar aqui o cog. O cog é este bonequinho que aqui está. Eu penso que também é um FAS. Ora, cá está ele. Vamos copiar aqui o código. Vamos regressar aqui. E vamos colocá-lo aqui. Podemos colocá-lo em baixo. Não há qualquer problema. Estamos a falar disso. Não temos aqui parágrafos. Não temos rigorosamente mais nada. Portanto, temos aqui a cog will. Ora, o que acontece agora se eu refrescar o meu, a minha página, vai acontecer é que a minha cog will vai ficar muito próxima aqui do meu nome. Então, o que é que eu posso fazer? Bom, neste caso aqui eu usei um MR2. Aqui posso usar um ML2. Isto é, colocar uma margem à direita. Neste caso à direita, neste caso à esquerda, obviamente. Vamos aqui verificar, então, o que é que se passa na nossa página. E cá está, então. Temos um ribeiro e temos aqui este botãozinho. Ora, o que eu pretendo fazer é, quando clicarmos aqui, termos exatamente o mesmo mecanismo que temos no back-end da nossa aplicação. Então, vamos aqui verificar se nós conseguimos ir buscar aqui no administrador, ou nessa área daqui, a barra dos utilizadores. Então, vamos ver aqui na barra dos utilizadores. Nós teremos aqui, então, este drop-down, que aqui está. Ok? Cá está o drop-down, etc. Temos aqui o botão. Neste caso, nós temos um botão. Ora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar tudo isto. Ok? E vamos copiar tudo isto e vamos depois eliminar, vamos limpar espaços. Ok? Neste caso, nós temos aqui o drop-down. E nós vamos copiar o drop-down por inteiro. Ok? Vamos fechar aqui o utilizador. E agora vamos abrir aqui um espaço enorme. E é uma das técnicas que eu uso. Para quê? Para poder limpar código que eu faço copy-paste. Porque se nós deixarmos o código muito próximo um do outro, depois já não sabemos onde é que nós terminamos o nosso paste. E como podem reparar, eu fiz o paste e ficou aqui este espaço muito grande. O que quer dizer que tudo isto que aqui está, daqui para baixo, pertence ao código original deste fecheiro. Ok? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos organizar um bocadinho melhor aqui o nosso código. Ok? Temos aqui, então, um drop-down. Tudo certo. O que é que nós vamos fazer para incluir o drop-down com este elemento que aqui está? Este elemento terá que ser incluído aqui dentro. Ok? Então, nós temos aqui um span, etc. Temos aqui o user. Nós vamos eliminar esta linha. Não é necessária. Depois temos aqui o mecanismo que faz a apresentação e o despotar, ou interruptor, como lhe queiram chamar, do nosso drop-down. E, eventualmente, nós poderemos aqui aproveitar isto. Nós temos aqui um botão, que é secondary, temos um toggle. Ok? Temos aqui o cog. Ora, o que é que acontece? Nós temos aqui o cog desta forma. Então, nós vamos colocar aqui o cog dentro. Agora, acontece o seguinte. Em termos de apresentação daquilo que nós vimos há instantes atrás, nós colocámos aqui uma margin-left de 2. No entanto, nós temos que equacionar se devemos deixar ficar isto aqui, ou se devemos colocar no botão. Na minha opinião, nós não devemos colocar aqui. Deveremos, sim, colocar no botão. Então, vamos colocar aqui, sim. Ok? E depois temos aqui o drop-down, depois temos aqui D1, etc. E não vamos ainda olhar para estas circunstâncias que aqui estão. Vamos também remover daqui este pormenor, porque este pormenor aqui tem a ver com o facto de, no back-end, termos um utilizador que é administrador ou um não administrador. Então, nós não vamos querer isto deste lado. Ok? Já temos aqui também um divider, que vai permitir que o nosso drop-down tenha um separador. É isso que faz este div que aqui está. E depois temos já um log-out. Ok? As routes não estarão corretas. Nós depois iremos ter que alterar. Assim como editar perfil, etc, etc. Também não está correto. Mas vamos então verificar agora se já temos algum resultado prático aqui. Vamos aqui refrescar. Como podem observar, temos aqui já um problema para resolver, que é o caso do botão. Ok? Mas de qualquer das formas, já temos aqui, então, o nosso drop-down. É evidente que ele está agora formatado com um conjunto de aspectos visuais do CSS que não correspondem com aquilo que nós queremos. Vamos, no entanto, tentar colocar aqui, antes de formatarmos todos estes elementos, vamos tentar colocar estes elementos aqui uns à frente dos outros. E, para isso, vamos apostar aqui naquele mecanismo do inline, que aqui está. Nós usamos aqui um mecanismo de inline que permite colocar dois divs, ou mais, todos na mesma linha. Vamos experimentar aqui, então, para verificar se, de facto, colocando aqui o de inline, isto irá funcionar. Vamos, então, verificar aqui, refrescar. Cá está, então, o nosso botão já colocado no local certo. Temos agora, para resolver, então, a questão da formatação, se bem que já temos aqui também um mecanismo de logout. Pois, obviamente, ficará à vontade de cada um colocar aqui as opções que bem entenderem. Ok? É evidente que as opções de um cliente deverão ser ligeiramente diferentes das opções de um utilizador da plataforma no back-end. Porquê? O cliente vai fazer compras, por exemplo. Ok? E, quando o cliente fizer compras, poderá, eventualmente, aparecer aqui, como deve aparecer, um espaço onde o cliente poderá ver quais foram as viagens que já fez. Portanto, toda essa gestão poderá estar aqui. Nós, eu ainda, muito sinceramente, não sei o que é que irei fazer com isto, não é? Não sei até por onde ou por que caminho nós iremos desenvolver isto, mas, eventualmente, nós iremos ter, então, um espaço para podermos escolher compras, etc. Mas, normalmente, escolher compras ou ir fazer uma compra não passa por aqui. Passa pelo interface do próprio site. É no próprio site que depois vão aparecer as opções para ter aqui um carrinho ou qualquer coisa semelhante, parecida com uma loja online, onde nós carregamos e temos acesso, uma vez que estamos logados, temos acesso, então, à parte de confirmação da nossa encomenda, o sistema de pagamentos, que, obviamente, aqui, eventualmente, nós não iremos fazer, porque é bastante complexo, mas será por aí que nós vamos passar. Este tipo de opções que aqui existem, normalmente, é para termos, então, acesso ao perfil, onde podemos fazer várias alterações. Eu vou fazer de uma forma diferente, para não ficar igual aos utilizadores do back-end. Nós vamos entrar numa área de perfil, onde nós vamos poder fazer, no mesmo quadro, alterar todos estes aspectos que aqui estão. Neste caso, alterar a password, alterar o e-mail, alterar o nome do utilizador, etc. O logout irá ficar aqui. Por instantes, é assim que nós vamos terminar este vídeo. No próximo vídeo, vamos começar aqui a fazer alguma formatação, porque eu não gosto do aspecto que isto tem. O próximo vídeo vai ser passado a fazer formatações. de CSS. E nós vamos fazê-lo porquê? Porque, pelo menos, o mecanismo logout nós vamos fazê-lo, para podermos ter aqui um logout, e quando refrescarmos a nossa página, termos aqui, novamente, o nosso site na fase inicial, isto é, sem termos nenhum cliente logado. Mas isto nós vamos deixar para o próximo vídeo.